Já aconteceu com você de você fazer uma hidratação no seu cabelo, um tratamento e no outro dia parecer que você não fez absolutamente nada? É como se você não tivesse feito nada? Seu cabelo tá sem brilho, opaco e totalmente sem vida? Bom, eu acho que seu cabelo pode até mesmo estar poroso. E se esse é o seu caso, fica comigo no vídeo, porque hoje o vídeo é sobre acidificação capilar e porosidade. Então, bora comigo! Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Keila, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Negra Natural. Bom, eu te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo aqui, porque assim o YouTube entrega ele pra bastante gente e bastante gente fica sabendo do que se trata esse vídeo aqui, beleza? Bom galera, hoje o vídeo é sobre acidificação capilar. E o que é acidificação capilar? Bom, é um tratamento ácido que você faz no seu cabelo para que as cutículas do seu cabelo sejam fechadas. Tá Keila, começa do começo? Ok. Tem gente que nasce com o cabelo poroso, que é o meu caso. E tem gente que fica com o cabelo poroso devido a alguns fatores. Podem ser fatores externos, como a poluição, o sol, passar a mão no cabelo, a lavagem com shampoos, que contém sulfato. Tudo isso contribui para o seu cabelo ficar mais poroso. Além de relaxamentos, descolorações e colorações também que deixam o seu cabelo um pouco mais poroso. E basicamente a porosidade faz com que o seu cabelo não receba nenhum tratamento, nada. Na hora você aplica o tratamento no seu cabelo e fica parecendo que ele pegou a hidratação. Porque a escama do seu cabelo tá assim, ó. Então na mesma intensidade, na mesma rapidez que o tratamento entra no seu cabelo, ele sai. Porque a escama tá aberta, a cutícula tá aberta e não está selada. O tratamento não permanece dentro do seu fio. Isso faz com que o seu cabelo fique poroso. Para as pessoas que tem o cabelo poroso de nascença, igual é o meu caso, o ideal é sempre estar fazendo, sim, tratamentos de acidificação para poder diminuir essa porosidade. E para quem não tem o cabelo poroso e está com ele poroso, é mais fácil de resolver, né? Então, gente, basicamente é o seguinte, o nosso cabelo ele contém um pH de 4, né? O pH do nosso cabelo ele varia entre 4 e 5. E às vezes acontece do nosso cabelo ir para o pH 6, o pH dele para 7, 8, que significa que ele está com o pH alcalino, que o nosso cabelo já está alcalino. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer alguma coisa para esse pH abaixar novamente e ficar do jeito correto. E existem produtos que a gente pode usar para poder manter o nosso cabelo, então, no pH natural dele. E um produto que a gente usa, que a gente tem em casa, que a gente tem na cozinha da gente, que às vezes a gente nem sabe que pode ser usado, hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas talvez não saiba como usar. Que é o nosso famoso vinagre de maçã. O vinagre de maçã, gente, ele é excelente, ele é o nosso aliado. E sim, ele ajuda muito na saúde do nosso cabelo. E o pH do vinagre é de 3 a 3,5. Então ele faz o quê? Ele diminui o nosso pH, se o nosso cabelo tiver um pH muito alto, ele vem, diminui e aí ele fecha a nossa cutícula, ele faz com que o nosso cabelo fique mais alinhado, mais brilhoso, mais bonito e faz com que a hidratação permaneça mais tempo dentro do nosso cabelo. Então é isso que a gente vai fazer hoje, mulher. Hoje a gente vai fazer um tratamento, nós vamos fazer uma acidificação. E eu percebi que eu não tinha conteúdo sobre isso aqui no canal, então eu decidi trazer pra vocês. Hoje é dia de reconstrução capilar, já tá tarde, mas nós vamos fazer isso mesmo. Pensando nisso, eu decidi fazer então atrelado a isso, essa acidificação, vou mostrar a vocês. A acidificação, ela pode ser feita antes, durante e depois do seu tratamento. Então você pode usar ela no pré-xampu, você pode usar ela na sua máscara de tratamento, ou você pode usar ela ali depois da sua máscara de tratamento. Eu vou usar no meu tratamento hoje. Então, agora, nesse momento da minha vida, eu vou fazer um pré-xampu. Espero que o vídeo seja mais rápido, objetivo, eu vou focar mais na acidificação mesmo, então não me batem, ok? Bom, mas primeiramente, como eu disse que o meu tratamento é todo sobre reconstrução, eu vou usar esse creme da Scala pra fazer o meu pré-xampu, porque ele contém óleos, queratina e colágeno vegetal. Então, se você for olhar, esse Scala aqui, no cronogramo capilar, ele se encaixa na reconstrução. Então, basicamente, eu vou fazer meu pré-xampu com ele, depois eu vou lavar meu cabelo com o xampu, vou escolher um xampu hidratante. Ele sendo hidratante ou não, eu sei que ele tem sulfato, então ele vai abrir muito a minha cutícula. Então, esse vai ser o momento que eu vou vir e vou fechar a minha cutícula bonito com o meu vinagre. Vocês vão ver. Basicamente, né, gente, o pré-xampu, vocês já sabem como funciona, e nesse momento, sim, se você quiser, você pode pegar o vinagre e já colocar no seu pré-xampu, porque já ajuda muito, né? Não tem segredo, eu fiz uma finalização no meu cabelo com creme à toa, praticamente só para fazer coque, porque não dá certo fazer finalização com creme no meu cabelo. Não fica bom. Bem linda, né? Terminei meu pré-xampu, tá, mana? Agora eu vou deixar ele agir aqui uns 10 a 20 minutinhos, e depois eu vou lavar o meu cabelo, para então usar a máscara de tratamento, que eu falei com vocês junto com o vinagre, mas eu vou mostrar tudo. Pode ficar calma. Bom, gente, eu já estou indo lavar o meu cabelo, e eu vou usar para lavar esse xampu aqui. Eu vou usar o xampu e o condicionador da Maria Natureza, nutrição extraordinária. Quando eu faço reconstrução, eu gosto de usar xampus que são mais hidratantes, e esse tem uma proposta muito boa, ele deixa meu cabelo super macio, e ele é de mumuru e abacate. Eu gosto dele, ó, porque ele é sem parabeno, sem sal, petrolato, sem óleo mineral, sem corante. Ele não é testado em animais, ele também não é de origem animal. Fora que ele realmente deixa meu cabelo super bem tratado, e eu gosto muito. A gente já sabe que o xampu abre a cutícula do nosso cabelo, né, independente se ele é hidratante ou não. Então, eu resolvi já usar um que seja hidratante para poder manter o cabelo mais tratado possível. Para poder hidratar o meu cabelo, gente, eu vou usar esse creme que eu comprei recentemente. Ele é de 1 kg, ele custou 10 reais, lá na lojas rede, aqui em BH. Ele é uma máscara ressuscita, óleo de macadama e queratina, e ele é de reconstrução pós-química para cabelos quimicamente danificados. O meu cabelo, ele não tem química, mas eu estava precisando de um creme de reconstrução, e eu queria um grandão, bem grandão, de 1 kg. Eu fui no bar barato, né, mulher? Eu sou boba. Mas eu ouvi falar muito bem dele, e eu vou testá-lo também, aproveitar já e testar. E eu vou usar ele juntamente com o nosso, então, queridinho vinagre de maçã. Então, eu vou fazer essa misturinha aqui para poder usar o meu cabelo depois que eu lavar com o xampu. Vou fazer, então, minha misturinha bem marota. Vou separar aqui meu potinho, né, gente? E não tem segredo nessa misturinha, não, tá? É coisa fácil mesmo, tranquila. Eu vou pegar aqui a minha máscara, colocar aqui no meu potinho. Vou pôr uma quantidade que eu sei que eu vou usar, né, gente? Porque o meu cabelo é muito, olha só, uma quantidade muito boa. De vinagre, gente, eu vou colocar mais ou menos 25 ml. Está dando para ver mais ou menos? É porque se eu abaixar assim, não vai dar para ver. Então, ó, ali está os 50 ml. Coloquei na metade certinho de vinagre. Mas você tem que colocar também de acordo com a quantidade de creme que você vai estar usando. Uma quantidade boa que eu estou colocando, olha só. Porque eu também coloquei bastante creme. Agora é só misturar. Ele fica mais ralinho assim mesmo. E por que eu coloquei um pouco mais de vinagre no meu caso? Um, porque eu tenho muito cabelo e outro, porque o meu cabelo está poroso e já tem um tempo que eu não faço nenhum tratamento de porosidade nele. Mas você tem que ter um pouco de cautela quando há quantidade. E também, esse tratamento aqui não vai ficar meia hora no meu cabelo, né? Vou deixar ele apenas 10 minutos e depois eu vou vir enxaguando e depois condicionando o meu cabelo. Gente, acabei de lavar o meu cabelo. Estou aqui com a minha misturinha, ó. Que eu fiz para a gente poder passar no cabelo, né? E antes de eu passar o produto no meu cabelo eu vou mostrar para vocês como ele está e como realmente ele fica com aquele aspecto poroso, sabe? E o cabelo poroso, gente, é como se os fios não se juntassem um com o outro, né? Como eu estava falando com vocês, as escamas ficam abertas e é como se eles não se juntassem, não se alinhassem. E o vinagre serve para alinhar. É óbvio que não é uma coisa que é do dia para a noite. É lógico que é um processo. Mas estamos aí. Vamos passar agora a nossa máscara. Então vamos lá, né, gente? Cabelo lavado. Lavei com shampoo Maria Natureza. Deixa eu arrumar vocês. Melhorou, né? Para vocês verem melhor o cabelo. Está brilhando super, porque também o pré-shampoo que eu fiz, eu amo. O cabelo está bem armado. Ele está bem tratado, porque eu trato muito bem no meu cabelo. Mas isso não tira a porosidade dele de forma rápida, né? Olha só. Toda vez que eu lavo o cabelo, é isso aqui, gente. Ele fica assim, bem volumoso, sem definição alguma. Além da porosidade, eu também tenho raiz algodão. Então, uma das coisas que mais me ajuda na finalização, para poder amenizar a minha raiz algodão, é o uso da gelatina, que vocês sabem que eu amo, porque assim o meu fio fica bem mais alinhado. Mas eu gosto de fazer o uso da gelatina atrelado a um tratamento de acidificação, porque o resultado fica muito melhor. Chega de blá, 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 e vamos lá começar a hidratar. O legal de quando você usa o vinagre, é que na hora que você passa a máscara no seu cabelo, você sente seu cabelo extremamente macio, quase que instantaneamente, e um efeito de cabelo desmaiado, sabe? Um efeito bem emoliente, bem desmaiadinho mesmo. Você sente seu cabelo se alinhando um com o outro. É uma sensação muito boa. Pronto, gente, terminei de passar aqui a minha máscara. Agora eu vou esperar mais ou menos 10 a 15 minutinhos, não vou ficar mais tempo do que isso, e vou condicionar meu cabelo. Depois que eu condicionar meu cabelo, antes de finalizar, eu vou vir mostrar para vocês como que fica o resultado depois da acidificação, o brilho, tudo, se ficou alinhado, se não ficou. Antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês, então, pera aí. Gente, se vocês estiverem ouvindo muito ruído aí, é porque realmente hoje está muito barulhento aqui ao redor da minha casa. Onde eu moro, gente, é barulho de tudo, de criança gritando, gente conversando, bicho, galinha, então, coisa de louco. Bom, acabei de enxaguar meu cabelo, acabei de condicionar, e durante o processo de enxago, gente, eu já fiquei, assim, super surpresa, porque realmente o cabelo estava muito, muito, muito macio, e agora a gente vai ver se realmente deu uma alinhada. Eu sei que meu cabelo está mais alinhado quando depois do enxago ele tem uma definição mesmo que mínima, porque normalmente quando eu enxago meu cabelo ele não tem definição alguma, então se ele tiver com alguma definição, quer dizer que sim, deu certo para a gente. Então vamos lá, né? Brilhando, tá? Quando eu hidrato o cabelo, eu gosto de fazer esses enroladinhos aqui, na hora de enxago, ah, eu não desfaço. Obviamente, essa acidificação deu certo. Claro que ele ainda tem porosidade, mas isso aqui é tratamento com o tempo, tá super soltinho. Ó, se não quiser finalizar, não precisa, é bom que ele fica mais volumoso. Só que eu vou finalizar ele, óbvio, né? Finalizar ele com a gelatina, que vocês já sabem que eu gosto. E aí, depois que ele secar, eu vou vir mostrar para vocês o resultado e falo para vocês o que eu achei dessa acidificação que eu fiz. Eu já fiz a acidificação antes, porém eu sempre usava o vinagre puro, depois o shampoo e depois passava a máscara. Com a máscara é a primeira vez que eu uso, assim, então eu vou dar um feedback melhor para vocês. Ai, gente, está tão macio. Jesus amado. Então, eu vou dar um feedback para vocês depois que ele estiver prontinho para poder mostrar, beleza? Então, espera aí que para vocês passa rápido. Cabelo finalizado, cá estou eu para mostrar para vocês o resultado da minha acidificação. Gente, lembrando que depois que a gente enxaga o cabelo, faz a hidratação com o vinagre, não fica com cheiro, desde que você também use um condicionador que seja mais cheirosinho, e também use um creme de pentear ou uma gelatina que seja mais cheiroso. Meu cabelo não está com cheiro de vinagre. A única coisa que eu peço para vocês também ficarem atentas é, na hora de você fazer uma acidificação, tenta sempre usar ou vinagre de maçã ou produtos próprios para fazer a acidificação, já que no mercado também tem esses produtos. Porque o limão, por exemplo, que também dá para fazer a acidificação, ele é muito ácido. Então, se você não fizer da forma correta, seu cabelo vai ficar extremamente ressecado. Já com o vinagre, como eu disse, tem um pH 4, então ele dá e é ser equilibrado no nosso cabelo e o nosso cabelo fica, ó, com as cutículas seladinhas. Não faço esse tratamento duas, três vezes por semana, até porque também não precisa, né? É quando eu percebo mesmo que o meu cabelo já não está pegando a hidratação, eu vou lá e faço esse tratamento. E, gente, deu super certo, olha, ele só não está mais definido porque eu bati o secador, mas ele secou a maior parte do dia normal, sem secador, mas eu bati o secador para dar volume, ó. Vou mostrar. Vou mostrar. Está bem volumoso, Bastante. Atrás do meu cabelo é diferente, gente, a textura. E eu usei essa gelatina aqui da Salmonline para poder, essa super definição, para poder finalizar e deu super certo o tratamento atrelado a essa finalização. Agora me conta nos comentários se você já fez a acidificação, se você usa algum produtinho que é específico, deixa o nome aqui para mim também. Se você já fez com limão e não deu certo, mulher também, deixa aí. Deixa qualquer experiência que você teve ou ruim nos comentários sobre a acidificação. Mas, gente, ficou super soltinho, lindo, maravilhoso, pronto para encher de penteado. Tá bom? Gente, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e te convido a assistir o vídeo anterior também. E o próximo vídeo vai estar muito bom, então tu fica por aqui comigo, mulher. Beijão, tchau!